Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas cê chega que ora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo E chame minha moça por chamar, que eu te chamo de amor Pode acreditar que você é meu amor O meu motivo pra beber O meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor O meu motivo pra beber O meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Cê quer mais um dois Chama de meu amor Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas cê chega que ora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Que chame minha moça por chamar, que eu te chamo de amor Pode acreditar que você é meu amor O meu motivo pra beber O meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Que você é meu amor O meu motivo pra beber O meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Chama na pegada, Demigir Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama na pegada Olha pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer amada no sigilo Olha, tá trocando a noite de farra pra dormir comigo Domingo se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama na pegada do MG Chama na pegada do MG Olha pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer amada no sigilo Olha, tá trocando a noite de farra pra dormir comigo Domingo se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama pra dançar! Isso aqui é machu gosme, chama na pegada Iuuu! Iuuu! Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Chama pra dançar Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Solta, bebê, volta, neném Volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Solta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Chama, navega Chama, navega Vamos dançar, vamos dançar Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo do mundo Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo do mundo Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Zani Santa Pucarista não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar A Zani Santa Pucarista não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar Novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo do mundo Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Zani Santa Pucarista não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar A Zani Santa Pucarista não pode se apaixonar Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar Na Zani Santa Pucarista não pode se apaixonar Uhhh Chama pra dançar Chama pra dançar É, macho voz É pra tocar, é pra tocar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É, macho voz Chama na pegada Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama na pegada Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se tu bastasse, arriscasse procurando o corte São dois corações e discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se tu bastasse, arriscasse procurando o corte São dois corações e discutando quem é o mais forte São dois corações e discutando quem é o mais forte São dois corações e discutindo quem é o mais forte Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se tu bastasse, arriscasse procurando o corte São dois corações e discutindo quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se tu bastasse, arriscasse procurando o corte São dois corações e discutindo quem é o mais forte São dois corações e discutindo quem é o mais forte Bom demais Bom demais Márcio Góes Falando de amor Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim E não sente amor por mim Ei Quais as armas me contam Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derama seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta Você sabe que já me constrou E agora estou sofrendo Me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta Você sabe que já me constrou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Quais as armas me encontram Me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta Me foge, me alimenta Você sabe que já me constrou E agora estou sofrendo Me fere, me guisca de amor Me foge, me alimenta Você sabe que já me constrou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo